Corinthians viaja por nada e leva uma dança em Quito. Corinthians viajou para Quito, Equador, para jogar contra o Independiente Del Valle pelo Libertador. Você perdeu seu tempo porque não jogou. Ele só entrou no campo para ver o oponente jogar e fez 20 com oios, em 24 minutos, 10 aos 17 anos. No décimo primeiro jogo sob o governo Vanderlei Luxemburgo, a defesa com três defensores não era uma defesa nem apresentou que ninguém que de fato, poderia ser chamado de zagueiro pois não tinha meio campista, ou ataque, médios ou atacantes. Você conhece a história do zero à esquerda. Isso é o que Corinthians era. No quarto jogo entre os dois, os equatorianos, invictos, venceram pela terceira vez. Vamos ser sinceros, uma pena. E ainda havia a segunda metade para tentar evitar uma catástrofe. Raramente uma equipe parecia tão parecida com o seu quadro quanto o eixalvinegro, cuja missão nesta temporada não deve ser relegada à Série B no Campeonato Brasileiro. Rony substituindo Bidu foi a brilhante providência do Luxemburgo pelos 45 minutos finais. Bidu que jogou contra Galo foi uma exceção e Urielberto, que Corinthians assinou por um preço pesado. Ficou no ano passado e Renato Augusto precisará de tratamento psicológico para atribuir seus companheiros de equipe. Penalizado, o treinador Martin Anselmi, 38 anos, puxou oios para impedir que ele pisoteasse ainda mais na autoestima de Fiel. Mesmo assim, aos 69 anos, na base da linha de passagem, Sornosa marcou um lindo 30. Na punição, Anselmi também o levou para fora. Adson, Pedro e Birô foram ao sacrifício nos 2.500 metros quito quando o sofrimento atingiu 70 minutos nos locais de Renato Augusto, Maicon e Roger Guedes, bem como, depois, Caetano entrou para fazer uma dupla com Gil, emulugar Bruno Mendes. No final, o quarto gol simplesmente não aconteceu porque Cássio não o deixava. Existe, se houver, Copa Sudamericana. A única xícara os Corinthians não têm, embora a melhor coisa que possa acontecer seja manter apenas o Brasileirão. Por quê? Pense sobre isso bom fará, por exemplo, vencer Sula e ser relegado pela segunda vez? E em Sula? Existem muitas equipes são melhores podem aumentar a humilhação continental de um clube perder o rosto e tem seu futuro eleitoral entre o jogo de animais crime organizado. Se você corre, o animal pega, se você ficar, o animal come. Cuiabá é o próximo fantasma em Itaquera.